Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão afeta 340 milhões de pessoas e causa 850 mil suicídios por ano em todo o mundo. Aqui no Brasil, são mais de 17 milhões de depressivos. Em 16 anos, o número de mortes relacionadas à depressão cresceu mais de 700%. O número é estarecedor. Anualmente, cerca de 13 mil brasileiros põem fim à vida. A maioria dos suicídios está relacionada a casos de depressão. A média é de 28 mortes por dia. Esse distúrbio, somado a altas taxas de suicídio, já é considerado um caso de saúde pública no Brasil. A previsão é que seja a principal causa de afastamento do trabalho em 2020. O programa Inclusão vai mostrar a dura realidade de quem sofre com esse distúrbio. Psiquiatras alertam para um perigo que ronda famílias do mundo inteiro, o suicídio. Depressão, a dor da alma. Este é o tema do programa Inclusão, que começa agora. O diagnóstico de depressão tem que ser feito pelo psiquiatra, porque ele inclui sintomas, mas ele também tem que excluir alguns sintomas e fazer diagnóstico diferencial com doenças psiquiátricas e doenças não psiquiátricas. Mas uma pessoa, quando ela começa a apresentar sintomas como tristeza, desânimo, falta de prazer, falta de alegria, falta de vontade, e aí uma coisa que é interessante é assim, ou sono excessivo ou insônia, ou ganho de peso ou emagrecimento, ou fica muita parte inquieta, ou fica muito ansiosa, muito agitada. São sintomas que, no seu bojo, com outros sintomas associados, vão construir o que nós chamamos de síndrome depressiva. Pacientes com depressão, principalmente as depressões mais graves, têm um risco muito grande de suicídio, o que é um problema. O que a gente pode fazer em relação ao suicídio é a prevenção. E a prevenção fica na identificação da doença e o tratamento mais adequado dessa doença. O suicídio, 97% daqueles que suicidam têm algum tipo de transtorno psiquiátrico. Dentro desse transtorno psiquiátrico, os transtornos do humor, que a depressão está inclusa, é a maior causa de suicídio no mundo. Cerca de 36% das pessoas que suicidam têm um transtorno do humor. Isso é grave. Conhecida como um dos maiores males da atualidade, a depressão é um transtorno psiquiátrico bastante comum que afeta pessoas de todas as idades, gênero e classe social. Muitas celebridades já foram e ainda são diagnosticadas com o distúrbio. Algumas tratam com seriedade e lutam para ter qualidade de vida. Outras, no entanto, sucumbem e abreviam a vida por conta própria. É o que vamos mostrar agora. Todos esses notáveis, conhecidos e reconhecidos pelo trabalho de excelência que marcou a carreira de cada um, junto ao público, na história da aviação, na área musical e no mundo das artes cênicas, decidiram pôr fim a vida. A notícia de suicídio surpreendeu e causou comoção dos fãs familiares e admiradores. A história do brasileiro Alberto Santos Dumont foi marcada pela invenção do avião. Ele projetou, construiu e voou nos primeiros balões dirigíveis com motor a gasolina. Esses voos foram os primeiros homologados pelo Aeroclube da França, sobre um aparelho mais pesado que o ar, levantado por seus próprios meios e subindo sem uso de rampa para lançamento. Ao longo de sua trajetória, Santos Dumont recebeu inúmeros prêmios e o reconhecimento internacional. Mas o final de sua vida não foi digno de sua ilustre história. O inventor do avião terminou seus dias abatido por depressão aguda. Seu invento, criado para facilitar e encurtar distâncias, passou a ser usado com fins bélicos. Amargurado e deprimido, Santos Dumont se enforcou com a própria gravata num quarto da cidade de São Paulo. O ator Valmor Chagas é outra personalidade brasileira mortalmente atingida pela depressão. Considerado um dos grandes atores do teatro brasileiro e com mais de 60 anos de carreira, o artista gaúcho atuou em mais de 40 peças teatrais, participou de 20 filmes e em mais de 30 novelas. Um dia, a minha amiga que estava sozinha em casa, distraída, assumiu uma pequena frase melódica de Beethoven e o canário começou a cantar alegremente. Afastado dos palcos, o ator foi morar num sítio na cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo e lá permaneceu solitariamente até completar 82 anos. O isolamento social, o sentimento de inutilidade decorrente da ausência no mercado de trabalho e as limitações da idade, segundo amigos, levaram Valmor Chagas à depressão e ao suicídio. O consagrado ator norte-americano Robin Williams também lutava contra uma depressão severa. Ele começou sua carreira em 1977 na televisão fazendo comédia. Além de comediante, Williams tem no currículo filmes que comoveram grandes plateias, entre eles, Bom Dia, Vietnã, Sociedade dos Poetas Mortos, O Pescador de Ilusões e Gênio Indomável, que lhe rendeu o Oscar. Para muitos, sua interpretação memorável foi o da senhorita Dalby Fire, do filme Uma Babá Quase Perfeita. Meu Deus! Para o empresário, o ator ficou devastado quando seu programa de TV foi cancelado. Ele se sentiu derrotado. A depressão veio em seguida. Robin Williams se enforcou com um cinto. Alegre, sorridente, com jeitão de menino, o skatista, rapper e vocalista da banda Charlotte Brown Jr., Alexandre Magno Abrão, conhecido por Chorão, traçou uma das carreiras de maior sucesso dentro do rock durante 15 anos. A banda liderou as paradas, acumulou diversos hits e a voz do vocalista foi uma das mais veiculadas nas emissoras de rádio. O grupo vendeu mais de 5 milhões de discos e ganhou um Grammy. Sofrendo de uma profunda depressão, aos 42 anos, o vocalista da banda Charles Brown Jr. pôs fim à vida ao usar um coquetel de drogas, álcool e medicamento. Ninguém está livre de sofrer um surto depressivo. Esse fenômeno é global, ressaltou o jornalista e âncora do jornal da banda Ricardo Boechat. Para ele, a depressão não escolhe a vítima e castiga sem piedade e, da mesma forma, pobres e ricos, anônimos e famosos. Em agosto deste ano, o jornalista Ricardo Boechat ficou afastado por uma semana de suas atividades na emissora. Ao retornar até a linha, ele fez questão de contar para seu público que teve um surto depressivo agudo. Boechat ressaltou que todos precisam estar bem informados sobre o distúrbio que afeta milhares de brasileiros. A depressão é a doença que mais cresce no mundo. Hoje, a incidência da depressão só é superada pela incidência de doenças cardíacas. Fica claro que é importante não esconder a doença, não esconder a depressão, não tratá-la na clandestinidade. É importante aceitá-la e combatê-la e todo o silêncio do próprio doente ou de quem está à sua volta dificulta a recuperação. Encontrar quem nos ouça num momento de crise pode fazer diferença, diminuir a ansiedade, reduzir o tamanho do conflito e ajudar a preservar a vida. Estes são os objetivos do Centro de Valorização da Vida, o CVV, que presta apoio emocional por telefone em todo o país. Um serviço gratuito e que está disponível a qualquer hora do dia ou da noite para todas as pessoas. Valorizar a vida e prevenir o suicídio. Falar é a melhor solução. Ligue! CVV, bom dia! É assim que os voluntários do Centro de Valorização da Vida de Brasília, o CVV, atendem a quase duas mil ligações por mês de pessoas aflitas, algumas em total desespero. São pedidos de socorro vindos do outro lado da linha, onde ninguém é identificado. A conversa entre atendente e usuário é sigilosa. Nós trabalhamos com os sentimentos das pessoas. Então, esse é um método para nós ficarmos junto com a pessoa, mesmo ela estando longe. Ela se sente próxima de nós, ela se sente apoiada, e com base nisso, ela vai cada vez mais exteriorizando seus sentimentos, seus problemas. E o nosso atendimento, ele vai captando o sentimento das pessoas e trabalhando esses sentimentos, a fim de que ela melhore a condição interna dela. José é o nome fictício deste voluntário, que há 21 anos, doa quatro horas do seu dia para ajudar pessoas que sequer conhece. Segundo ele, o retorno para quem presta esse tipo de trabalho é garantido. A gente sempre pode dar uma ajuda para o próximo. Por pior que esteja a nossa situação, muitas vezes a gente vem, está atravessando uma situação difícil da vida particular, e a gente vem prestar um serviço voluntário e muitas vezes a gente se depara com uma situação que é mil vezes pior do que nós pensamos que a nossa seja e que quando a gente sai, a gente vê que realmente a nossa situação é muito mais cômoda do que uma pessoa que está na iminência de um suicídio. Você vem vindo um dia? Aqui é o voluntário do Gilson? Você gostaria de conversar? Fica à vontade. Há 15 anos, Gilson é um dos 64 atendentes do Centro de Valorização da Vida que funciona na capital do país. E o que te motivou a fazer esse trabalho? Disponibilidade de tempo e amor ao próximo. O nosso trabalho é de apoio emocional. A pessoa se sente incomodada e está sofrendo naquele momento algum transtorno, alguma dificuldade, então ela liga para conversar. Então, através de uma escuta, de uma conversa participativa, de uma conversa empática, congruente, a gente consegue com que a pessoa desabafe, fale daquela situação que está incomodando. E falando, conversando com alguém que está ali disponível, sem julgamento, sem avaliações, a pessoa consegue se acalmar. Um dos pontos principais do nosso trabalho é o sigilo. A gente, as pessoas que ligam, elas não têm a voz gravada, não têm absolutamente nenhum controle sobre elas. Não são identificadas. Não são identificadas, a não ser que elas digam o nome, mas não que nós vamos pedir, elas mesmo dizem. O Centro de Valorização da Vida de Brasília precisa de voluntários acima de 18 anos. Os interessados são treinados, capacitados e avaliados no próprio local para prestar um bom atendimento à população. O CVV é um dos serviços voluntários mais antigos do Brasil. É o primeiro em apoio emocional e prevenção ao suicídio. Claro, existem pessoas que ligam na iminência de suicídio, mas essa não é a regra geral. Normalmente, as pessoas ligam por algum problema, uma depressão, algo que aconteceu de uma forma inesperada, um desespero momentâneo. O CVV facilita, disponibiliza condições para que o outro cresça, para que o outro enxergue a situação e consiga com as próprias forças, com as próprias, conseguir sair daquela situação, resolver aquele problema. Ligue 141. CVV. A linha da vida. Voltamos já.